Música Salve galera, tô com o Clássico Palantinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente vai fazer aqui a grande abertura de 5 carteiras azuis, tá galera? A crachá do Capitão, certo? Tem bug aqui, beleza galera? Eu tô atualizando esses vídeos e na descrição vai ter essa minissérie, tá? Que eu criei abrindo todas as carteiras da delegacia Eu decidi separar esses vídeos, pois a galera sempre pesquisa, né mano? Abrindo carteira verde, abrindo carteira azul, né? Então o vídeo certinho mostrando cada uma e os possíveis itens que vem, tá? Então na descrição vai estar o link da playlist aí para você poder estar acompanhando Se caso tá chegando no canal aí e já tá vendo eu abrindo as carteiras azuis, né? Eu abri a carteira verde e a carteira marrom também, tá? A próxima galera que eu já vou gravar em seguida aqui nesse vídeo Será a carteira roxa! Eita, peguei no finalzinho de tudo isso galera Eu vou mostrar o bug pra você tá escolhendo a modificação aqui Valendo lembrar que já tem lá na playlist de bugs Daí eu só vou atualizar pra vocês e deixar mais fácil nessa playlist, tá? Com tudo sobre as carteiras E também mostrar o bug aqui das celas, tá galera? Pra quem não sabe, mano Dá pra você escolher o item aqui principal do local, né? E não gastar tantas chaves assim Beleza? Então vamos ver ali, cara, primeira caixa Winchester E os possíveis itens aí que pode vir também, tá galera? Olha isso daqui, ó Chave inglesa, tinta preta, tá? É... Tampinhas, dez tampinhas, roupa da militar E duas armas Sempre aí Fora cola e outros itens aí A caixa azul Beleza, cara? Agora vamos ver aqui a caixa Ó, outra Winchester Ah, modificações Lembra outra modificação? Ha, 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 mira de colimador Nossa, mano, que nome estranho E olha isso daqui Outra Winchester, galera Nossa, coroia Ha, e coroia reforçada Fora os outros itens aí Pen drive, né? Pra gente poder tá consertando lá o terminal Do panqueiro bravo, né? Aproveitar os eventos, é, galera Ah, não tem Pá, mano, aproveita, né, mano Ah, finalmente não veio A Winchester, hein, galera Tinta azul Fácil de conseguir Ferrolho leve, né? É, placa de alumínio Entre outros itens Aí, certo? M16 E uma glockzera Barota Olha aqui, galera Vamos ver essa próxima Ó, sinalizador, hein, galera Vamos ver aqui Arma de sinalizador Essa daqui é boa Pra fazer A eliminação do caçador cego Entre outros itens aí, né? Coronha tática da VSS E, tá, tinta amarela aí também Um pouquinho difícil Celular E tampinhas, galera A gente já tem o total Vamos pegar todos os itens aqui Pra gente fazer uma contagem de armas Tá? E de roupas Ó, deixa eu colocar essas Essas aqui Vem uma roupa completa Da militar, né? Mano, gostaria de deixar também o likezão Pra fortalecer aí, galera É, mano Aquele likezão maroto Opa, mesmo Acho que não vai caber Tudo no inventário, não, né? Olha aí, beleza? Agora vamos ver a próxima Vou colocar pra cá Daqui a pouco eu vou fazer live Lá na Twitch, hein, galera Live na Twitch Todo dia, o meio-dia, né? É, menos na quinta É, na... Na quarta E na segunda-feira, né? Que eu não faço live lá É, enche o inventário Vou colocar aqui Esse sinalizador pra cá Clockzera marota E aí Ah, eita Pega, finalmente Uma shotgun Shotgun calibre 12, né, galera? Fora os outros itens aí também Então a gente conseguiu aí No total de 5 roupas Completas, né? Da militar A modificação aqui A gente conseguiu algumas Até que interessantes, né? Porém Modificação azul Não tem muitas, assim Que a gente utilize, né? Também tem na descrição aí Tudo sobre Modificação Nesse caso Você tem alguma dúvida Ah, será que essa modificação É boa? Pô, da área que eu não sei o quê Gravei um vídeo aí Explicando, tá? Vou atualizar também Este vídeo aí Em breve Beleza, galera? Então é isso daqui São as 5 carteiras azuis Aqui, beleza? Espero que você tenha gostado Do vídeo Vale... É, gostaria de deixar o like Então se inscreva no canal aí Tá bom, mano? Um grande abraço E fui! Tchau, tchau